Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando novamente de Acro na família de Acro E temos ali já o Kiyuzuki que tá bem grandão, tá bem maior que eu, e temos também o Filhotinho e o Soren aí novamente junto com a gente Olha aqui o Filhotinho, olha que bonitinho, olha que bonitinho ele pequenininho A gente tá querendo atravessar aqui pro outro lado da ilha que é aonde a gente vai ter mais comida Aqui não tem muita, então meio que tá uma escassez e a gente precisa se alimentar Então a gente vai ter que fazer uma travessia super perigosa Tem muito moza aqui na água, então é um problema Já que eu tô grande, alguns não conseguem me morder e nem me pegar Perfeito, morder consegue né, mas me pegar não Então é perfeito pra gente Vamos só esperar aqui o Soren e o Skull chegarem São meio lerdinho, até vou deitar aqui Vou ficar aqui de boa Vamos aguardar eles chegarem né Não tem nenhum perigo aqui na ilha, tipo a ilha é totalmente nossa Virou nosso território Mas como a gente precisa comer, a gente vai ter que sair daqui A gente vai ter que atravessar Minha barriga já tá roncando Então vamos pra lá né Vamos ficar observando pra ver se tem moza aqui Chegou toda a família agora Vamos ver, eita o moza ali ó Olha o moza ali Dois moza Não Será que pegaram? Não, não pegaram não Ó, os moza tão brigando com o outro Caraca, briga de moza Ih rapá Olha ali ó, briga de moza Nossa, o tamanho dele Tá nossa, olha ali Vou ameaçar Ameaça Aí ó, já era Não Não, levou, não Levou embora Nossa, levou embora Já era Já era Completamente devorado Eu não acredito Vamos pegar a carcaça né E trazer pra cá então do moza Aí Pega, 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 pega Antes que o moza venha Aí Sai, sai, sai Vem filhotinho Não fica aí Pega a carcaça e traz pra cá Aí ó Não Nossa, chegou outro Ih rapá, já vamos perder Ih rapá Não, pegou Levou embora Caraca, olha lá o outro moza lá Eu falei, é cheio A gente nem conseguiu atravessar Mas pelo menos Conseguimos pegar a comida né Vamos se alimentar aqui Pelo menos isso Ih, olha lá Tem um bicho atravessando a água lá ó Ih, o moza pegou Nossa, o moza pegou Olha lá ó Pegou Levou Nossa, mais um que se foi Nossa galera Que triste Isso que o O Que o Zuki era um dos maiores Da nossa família E agora E agora ele tá aí Completamente Morto Abatido Devorado Completamente Devorado Pelos mozas Bom Vamos honrar ele aqui E vamos Ter que sair né Vamos levar esse osso Será que dá pra levar? Vamos lá Esse aqui não Aqui ó Vou levar Em homenagem a ele Vamos levar aqui Vamos enterrar Vou enterrar No local seguro Eu sei que esse aqui É o osso O osso na verdade Do moza Mas como ele derrotou O moza Vai ser um simbolismo Aqui mesmo Vamos botar aqui ó Valeu Essa pedra agora Vai ser nomeada Da Kyozuki Pronto Obrigado aí por ter Se sacrificado na travessia E tentado nos proteger Aí a dancinha Pronto Ritual feito Vamos embora O outro ele também fez o ritual Manda amizade Pronto Amizade mandada Vamos lá Vamos sair daqui Pessoal Temos agora que achar Um outro lugar Pra atravessar Ou se não A gente Agora que se alimentamos Ficamos aqui Um pouquinho mais na ilha Até A gente ver Um local seguro E atravessar Infelizmente A gente perdeu Um membro do nosso grupo Da nossa família Mas Não podemos ficar Com a cabeça baixa Temos que Seguir em frente Ele gostaria disso Vamos lá Olha lá O moza gritando Pra gente Vou ameaçá-lo Vou ameaçar Que ele mora Aí ó Ameaçamos Completamente ele Ele sabe Ele vai ficar Na nossa espreita Agora Tentando nos caçar Provavelmente Ele vai tentar Vim pro meio Da ilha Tentar pegar a gente Tem isso também O que é um perigo Porque Olha ali ó Peraí O filhotinho Tá parado Coitado O que será que ele vai fazer Tá descansando Deve estar pensando ali né Ah não Ele mudou de corpo É cabaleão Nosso filhote é cabaleão Ficou roxo agora Vamos lá Nossa família Até que tá de boa Tá grande até 3 é um número razoável Um número considerável Dá pra bater Vários Vários tipos de dinossauros Zapatossauros Tudo mais E como eu disse né O mosasauro Ele vai tentar Nos pegar no meio da ilha O que é um grande problema Já que Quando a gente for Tomar água Ele pode estar na espreita Querendo nos pegar Mas vamos seguir aqui Caminhando Ah galera Que triste Cadê o filhotinho Deve estar ali pra trás Tá aqui o filhotinho Vem Vem pequenininho Vamo Venha O que será que ele tá fazendo Ele para É quando ele tá Se concentrando Pra mudar de cor É cabaleão mesmo Deixa eu ver se eu preciso Tomar água Preciso tomar água Urgente Vamo lá Eu tenho que cuidar Porque daquela caverninha Pode sair um moza Então eu vou ficar Bem no cantinho aqui Porque daí o moza Geralmente quando ele sai Da caverna Ele olha pra frente Então se eu ficar No cantinho aqui Ele vai ver depois Aí eu já posso sair Assim que eu olhar Assim que eu avistar Pelo que parece Não tá vindo nada Da caverna Tá tranquilo Deixa eu ver se tem Hospiteiro no céu Também não Da última vez A gente deu uma surra No hospiteiro E tinha um crono Aqui aliás Bom Vamos sair Filhotinho Venha Vem filhotinho Vambora Filhote Caraca Um tanque Não para de tomar água Aí ó Gol Perfeito Vamos embora E aí Querem ficar aí Deixa eu ver quantos pontos Eu tenho aqui Eu posso liberar Tá Um Três Três Caraca Eu tô muito forte Galera Sério Eu tô muito forte Eu fiz uma build Completamente Voltada A força Pra vocês Pra gente Ser o macho Dominante Aqui desse território Dessa ilha Tacar o terror Na galera Estou me sentindo forte Meus músculos aqui Tremem Querendo Uma batalha O maluco é brabo O maluco é um guerreiro Minha barriga tá roncando Deixa eu ver Mais ou menos Tá dando uma roncadinha básica Deixar aqui pro filhote comer Porque eu não tô com muita fome Vou tá ali em posição do e-bote Deixa eu subir aqui Pra ver se Eu enxergo alguma coisa Deixa eu ver A ilha é bem grande Tem isso Deixa eu ver Daqui de cima Não tô vendo nada Deixa eu utilizar o meu faro É, de fato não tem nada Ah, ali tem comida Ah, olha ali E lá no meio da ilha também Mas é perigoso Por causa dos mozes Bem ali Tá, vamos lá Vou descer correndo Foi Vai, 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 vai Vai, vai Ih, velocidade Ah, não Eu posso quebrar a perna aqui Ué Será que virou alguma coisa? Eu vou gritar localização O que será que viram? Ó, tô indo atrás Alguma coisa ali Ah, não Ele só Ah, só o filhotinho gritando Provavelmente eles ficaram Sei lá Achando que eu me perdi E aí gritaram pra mim Ha, que bonitinhos Aí, tem comida aqui, ó Podem vir Achei alimento Aqui, ó Temos que comer Só que eu não consigo Porque, tipo É bem na beiradinha Provavelmente Eu vou quebrar a perna Se eu pegar Vai Tentando Vai Ele tá tentando pegar ali Ó Tá conseguindo Aí, boa Muito bom Dropa pra gente Que eu tô com fome Então eu vou comer um pouquinho aqui Aí, ó Só crescer um pouquinho aqui E pronto Deixa eu ver o seu filhote agora Come aqui, ó Aí, tá comendo Enquanto isso Eu vou ficar aqui próximo Claro que eu tenho que me cuidar, né Por causa do Mosasauro Só quero ver se tem alguma coisa aqui no mar Tá, não tem nada, né Pelo menos eu não tô vendo Comeu? Já comeu Vamos sair Nossa, dá mó medo De chegar perto da água O que a gente pode fazer É atravessar ali Que é mais curto Mas mesmo assim, ó Problemão Porque É ali que passa os bichos Tá Vamos dar mais uma exploradinha Ver se a gente encontra mais alguma coisa Mas a gente vai fazer isso mais no próximo episódio agora Espero que vocês tenham gostado Então se divertido Olha lá do outro lado O que que eu tô vendo Tem um Rex, eu acho, lá do outro lado Bem lá longe Então é isso que vai nos esperar pro próximo episódio Vamos ver se a gente faz a travessia Ou se fica aqui Não sei bem ainda Então esperem aí O próximo episódio da família de Acro Bom, então não se esqueça de deixar o seu likezão também E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente fica por aqui Valeu Até mais E tchau